E pra começar, vamos falar sobre um clássico, Esquecer um de mim, o filme do garoto que ficou sozinho em casa e acabou tendo que enfrentar alguns ladrões idiotas. Mas uma família da pesada já nos mostrou como esse filme seria se os ladrões fossem mais competentes. E ele até que seria bem curtinho, porque os ladrões basicamente não cairiam em nenhuma das armadilhas feitas pelo garoto, porque afinal de contas elas eram muito óbvias, e se parar pra pensar um pouco, qualquer um consegue se esquivar delas. E quanto ao garoto, bom, ele não teria um final muito feliz. Só pra vocês saberem, eu tenho uma taranto. Que beleza, agora não tem mais testemunhas. Vamos falar da vez que o Stewie resolveu adotar uma tartaruga chamada Sheldon. Inicialmente, o animal parecia ser inofensivo e amigável, mas ele rapidamente demonstrou ser um verdadeiro maníaco, e começou a atacar todos os membros da família Griffin, chegando ao ponto de deixar Stewie gravemente ferido depois que o explodiu com uma bomba. Porém, quando Stewie estava prestes a ser morto pela tartaruga, adivinhem quem apareceu pra salvá-lo? Isso mesmo, o Super Mario, um dos maiores e mais experientes exterminadores de tartarugas de todos os tempos. Super Mario? O que tá fazendo aqui? Pulando em tartarugas, Stewie. Não é lá uma vida emocionante, mas é a minha vida. Também tivemos a vez que o Peter e a Lois estavam assistindo ao novo filme do Detona Ralph. Detona Ralph 3. Ralph Detona o Banheiro. E assim, vemos o Ralph dando um cagão no banheiro e saindo sorrateiramente do local. Mas, logo em seguida, o Pac-Man aparece pra usar esse mesmo banheiro. E o negócio lá dentro tava tão feio, mas tão feio, que só de sentir o cheiro, o coitado do Pac-Man já morre igualzinho em seu jogo. Depois que Peter apanhou de um apresentador de TV, ele acabou ficando com amnésia. E por isso, sua família foi obrigada a ensinar pra ele tudo o que ele tinha esquecido. E entre essas coisas, estavam a ensiná-lo a dirigir. Porém, Peter era muito ruim nisso. E sem muita paciência pra ensinar, Lois resolveu mudar de abordagem. E por isso, ela entregou pra Peter um jogo realista e mandou ele jogar por 8 horas e depois tentar de novo na vida real. O problema é que esse jogo realista era o GTA. E quando Peter foi aplicar na vida real tudo o que ele tinha aprendido com o jogo, ele acabou fazendo isso daqui. Também teve aquela vez que o Peter teve a brilhante ideia de congelar algumas nozes. O problema é que parece que ele foi fazer isso justamente dentro do filme A Era do Gelo. Porque o Scratch, aquele esquilo doidão, viu isso e apareceu tentando pegar as nozes dele. Obviamente, o Peter não gostou disso e tentou espantar o bicho. Mas aí o Scratch, furioso, pulou em cima dele e tentou pegar as outras nozes dele. Se é que vocês me entendem. Minhas nozes! Ah, meu saco! Meu saco! Um outro jogo que uma família da pesada também resolveu brincar um pouco foi o Angry Birds. Que é aquele jogo onde você arremessa alguns pássaros com estilingue e tenta matar alguns porcos verdes. Mas na versão de uma família da pesada, as coisas foram um pouquinho diferentes. Porque ao invés deles arremessarem pássaros, eles arremessaram foi o Peter. Ou melhor dizendo, o Peter pulou de paraquedas dentro do mundo do jogo e tentou matar todos os porcos. Mas para a infelicidade dele, um porco conseguiu sobreviver. E depois ainda começou a rir da cara dele. Pare de sorrir! 90% das pessoas jogam isso fazendo cocô! Uma família da pesada também já fez uma outra paródia de Angry Birds. Mas dessa vez tentaram ser um pouco mais realistas, se podemos dizer assim. Nessa paródia, o Peter está em 1840, representando um jovem muito pobre. E o seu passatempo favorito, adivinhem? Era jogar Angry Birds. Mas não com celular, porque afinal de contas, naquela época nem existia isso. Mas sim, pegando pássaros em uma árvore. E depois arremessando eles com estilingue em porcos que estavam dentro de um chiqueiro. Isso é vicente! E para começar, vamos falar de um filme um pouco antigo. Edward Mãos de Tesoura. Que é o filme de um robô humanoide que possui tesouras no lugar das mãos. E sabendo dessa condição do Edward, uma família da pesada vai lá e me faz o quê? Coloca ele para ser uma babá. Isso mesmo! O cara que tem lâminas no lugar dos dedos resolveu cuidar de crianças. O que podia dar de errado nisso, né? E apesar do Edward dizer para o casal não se preocupar que ele cuidaria muito bem da criança. Obviamente, as coisas não terminam bem. O precioso bebê terá um sorriso mais radiante que o sol. Ele morreu. Uma série que fez muito sucesso e que uma família da pesada não perdeu tempo para zoar foi Round 6. Que é uma série que segue um grupo de pessoas com dificuldades financeiras que aceitaram um estranho convite para participar de um jogo mortal de sobrevivência. Em uma cena rápida, vemos que uma câmera de segurança flagrou o diretor Shepard usando aquele uniforme verde do Round 6 entrando em uma van dirigida por um cara que usava uma máscara de triângulo. Aparentemente, o diretor já tinha conseguido desistir do jogo com vida. Mas, depois de um tempo, acabou percebendo que era melhor matar pessoas do que pagar suas dívidas. Também tivemos aquela vez que o Peter decidiu criar sua própria versão do Divertida Mente. O filme que mostra que dentro da mente de cada um existem várias emoções diferentes convivendo juntas. Na versão criada pelo Peter, o Cri seria a alegria, a Maggie a tristeza, o Steel e a raiva, a Lois a nojinho e o próprio Peter seria um novo personagem que ele mesmo criou. O Cocô. O que não faz muito sentido, porque afinal de contas, Cocô não é um sentimento. Mas, aparentemente, a única função dele no filme seria causar diarreia nas pessoas. Vou falar de duas paródias de games que eu vi que fez um certo sucesso aí pela internet. Mas, ao contrário do que muitos pensam, essas paródias não são oficiais. Elas, na verdade, foram feitas por fãs. Mas, ficaram tão bem feitas, mas tão bem feitas que conseguiram enganar muita gente. E, por isso, eu resolvi falar sobre elas aqui nesse vídeo. Primeiro, temos uma paródia de Among Us. Onde vemos Peter, dentro do jogo, ao lado do corpo de um personagem que tinha acabado de ser morto. E ele claramente era o assassino, já que toda sua roupa estava suja de sangue. Mas, com a maior cara de pau, ele tenta convencer o azul de que o assassino, na verdade, era o verde. E depois, ele ainda explica por que escolheu aquela cor de personagem. E, para finalizar as paródias feitas por fãs. Temos a do Sonic. Onde vemos o Peter fantasiado de Sonic conversando com o Tails. Ele conta que estava sofrendo com um grave envenenamento por chumbo. Porque ele tinha achado que todos os anéis do jogo eram anéis de cebola. E, por isso, comeu todos. Também tivemos a vez que eles resolveram brincar com It. O filme do palhaço cruel que se alimenta dos medos das pessoas. A versão de uma família da pesada se chama Giggity. Que é uma espécie de bordão do Quagmire. Então, ele obviamente faz o papel do personagem principal. Essa história começa com uma mulher saindo de seu carro usando uma capa de chuva amarela. Mas, muito desastrada, ela acaba deixando sua preciosa barrinha de cereal cair dentro da enxurrada. E, por isso, sai correndo desesperada atrás dela. No entanto, a barrinha acaba caindo dentro de um bueiro. E, por algum motivo, essa mulher se agacha e começa a olhar dentro do bueiro. Aí, do nada, aparece o Quagmire vestido de palhaço. E ele só diz o seguinte. Por favor, chama o resgate, porque eu estou preso aqui. Um filme bem famoso que uma família da pesada já brincou algumas vezes foi o Harry Potter. O filme do garoto bruxo. Primeiro, tivemos a vez que o Peter resolveu virar um escritor erótico. Aí, ele simplesmente lançou vários livros. E, entre eles, estava esse aí. Que, em uma tradução, ficaria algo como Harry Potter e a Garota Mestiça. Parece até o nome de um filme adulto. Depois disso, em um outro episódio, tivemos o Peter indo para Hogwarts. E, assim, vemos uma cena do Chapéu Seletor determinando para qual das casas os novos alunos iriam. Igualzinho no filme. Porém, quando chega a vez do Peter, o Chapéu simplesmente escolhe uma casa totalmente nova e muito específica para ele. Dá só uma olhada aí. Casa dos agressores mais registrados. Ainda falando de Harry Potter, também tivemos uma vez em que os Griffins se reuniram para assistir a um novo filme dessa franquia. Chamado Harry Potter e o Telefonema Constrangedor. Que era, basicamente, o Harry Potter ligando muito constrangido para Hermione. Acontece que, há um tempo atrás, esses dois acabaram tendo um caso. E, agora, o Harry estava ligando e pedindo para ela fazer alguns exames em sua Câmara Secreta. Porque, talvez, talvez, ele tivesse passado para ela a marca da maldição. Basicamente, o Harry passou uma DST para a Hermione. Oi, Hermione. Então, você lembra daquela vez que eu transei com você? Talvez eu possa ter te passado a marca da maldição. A próxima piada aconteceu quando os Griffins saíram de férias para a Itália. E o Peter acabou gostando tanto do país que teve a brilhante ideia de queimar os passaportes de todos os membros da família. Para que eles não pudessem mais voltar para casa. E, com isso, todos os Griffins foram obrigados a recomeçarem suas vidas lá na Itália. E isso, até que acabou sendo uma boa oportunidade para a Maggie. Já que ela conseguiu arrumar um namorado italiano. Mas, não um namorado qualquer. Mais um que trabalhava pulando sobre cogumelos e pegando moedas no ar. Isso mesmo. A Maggie estava namorando o Mario. Que, inclusive, aparece para fazer uma visitinha para ela. E ainda leva junto o seu irmão Luigi. Tchau, Maggie. Vamos jogar de dois. E eu tô com o Luigi aqui. Ei, Maggie. O Mario disse que você gosta de uns lances estranhos. Depois de muitas loucuras, os Griffins finalmente conseguem deixar a Itália e voltam para casa. Porém, muito apaixonado, o Mario vai até os Estados Unidos apenas para ver a Maggie. E diz que gostaria de levar o relacionamento deles para um outro nível. No caso, um outro nível do jogo dele. Porque, em seguida, vemos os dois de mãos dadas completando um dos níveis do Super Mario. E depois, eles até param em um castelo. Que provavelmente é a casa do Super Mario. Para poderem se divertir um pouco. Se é que me entendem. Mas, é aí que a bizarrice começa. Porque o Luigi já estava por lá. O que irrita muito a Maggie. Porque o Mario aparentemente tinha alguns fetiches malucos. E constantemente queria fazer um trio junto com ela e o Luigi. Uma outra série famosa que uma família da pesada já brincou. Foi Dois Homens e Meio. Que fazendo um resumo rápido. É a história de um cara que se divorciou. Foi morar com seu irmão. E precisou da ajuda dele para cuidar de seu filho. E uma família da pesada já zoou muito essa série. Teve uma vez que o Peter tentou forçar o parto da Bonnie. Colocando um episódio de Dois Homens e Meio para ela assistir. Porque o Peter achava que essa série era tão ruim. Que o bebê sairia de dentro dela. Para pegar o controle e desligar a TV. Também teve a vez que o Brian conseguiu fazer uma série de TV. E o elenco principal de Dois Homens e Meio. Foi até a casa dos Griffins. Para assistir o primeiro episódio dessa série junto com ele. Tudo porque Brian criticava muito a série deles. E eles queriam ver de pertinho o fracasso dele. E por último temos a melhor paródia de todas. Que mostra o Chris e a Maggie assistindo a Dois Homens e Meio. Só que essa série era literal até demais. E agora voltamos a Dois Homens e Meio. E agora vamos falar de um outro filme antigo. Que uma família da pesada já brincou muito. Eu estou falando de De Volta para o Futuro. Que para quem não conhece é basicamente um filme de um garoto e de um velho. Que viajam juntos pelo tempo. No filme tem uma parte em que o Martin, o personagem principal. Volta no tempo e sem querer termina o relacionamento de seus pais. O que faz ele e seus irmãos começarem a desaparecer da existência. E ele monitorava tudo isso através de uma foto. E vendo isso uma família da pesada criou uma sequência bastante bizarra para essa cena. Depois de voltar para o passado e separar seus pais. O Martin olha para a foto dele com seus irmãos. E percebe que todos estavam sumindo. Então vendo o que iria desaparecer da existência enquanto estava preso no passado. Ele toma a pior decisão de todas. O moleque simplesmente vai lá e pega a própria mãe. Que naquela época tinha a mesma idade dele. E assim Martin se torna seu próprio pai. Oi meu nome é Martin e eu estou numa foto. Ainda falando de De Volta para o Futuro. Uma família da pesada fez uma outra paródia sobre esse filme. Porém dessa vez por incrível que pareça. Foi algo totalmente plausível para dentro do filme. Como eu expliquei antes. No filme o Martin volta no tempo. E interage com seus pais na época em que eles ainda estavam na escola. Inclusive ele chegou até mesmo a comentar com eles que se chamava Martin. E é a parte disso que uma família da pesada criou uma cena. Que eu acho que caberia perfeitamente dentro do filme. Que é o pai do Martin, George. Questionando sua esposa a respeito de uma traição. Porque seu filho tinha ficado a cara do antigo colega de escola dos dois. Além de ter o mesmo nome que ele. Eu estou falando do fato de que nosso filho que você insistiu em dar o mesmo nome do Martin. É a cara dele. Acha que sou idiota? Que eu não perceberia que nosso filho é o xerx do cara que nos apresentou. Um outro jogo clássico que uma família da pesada também brincou um pouco. Foi o Pac-Man. Que é aquele personagem amarelo que percorre um labirinto. Comendo pontos e fugindo de fantasmas. Na versão de uma família da pesada. O Pac-Man estava muito deprimido. E por isso ele estava se recusando a correr pelo labirinto. Tudo isso porque ele tinha acabado de se separar de sua esposa. E tentando animá-lo. Os fantasmas do jogo fazem de tudo para ele voltar. Mas nada funciona. Escuta, eu não quero comer a gente. Nós estamos olhando a gente. Nós estamos olhando a gente. A série também já fez uma outra piada com o Pac-Man. Ou melhor dizendo, com a mulher dele. Em uma cena rápida. Vemos o Peter em um fliperama jogando um jogo chamado Miss Pac-Man Mestruada. Onde a senhora Pac-Man é a personagem principal do jogo. Porém do nada, enquanto comia os pontos. Ela acabava dando alguns surtos de TPM. E botava todos os fantasmas para correr. O que? O que? Nossa, nada. Uma outra série que uma família da pesada já fez muita referência foi Game of Thrones. Mas a que eu vou falar nesse vídeo foi uma paródia direta da série. Onde vemos o Peter, ou melhor, o John Neve Amarela, junto com sua esposa. A lei de muita roupa. Ela então acaba recebendo um corvo de sua irmã gêmea, a Rainha Boato. Informando que o rei tinha acabado de morrer. Com isso, John Neve Amarela decide ir até Porto Real para reivindicar seu reinado como o verdadeiro e legítimo herdeiro do Trono de Ferro. Enquanto isso, o príncipe Joffrey se tornava o novo herdeiro do Trono de Ferro. Depois que todos os seus três irmãos mais velhos morreram misteriosamente. No entanto, o John Neve Amarela aparece reivindicando o trono. Mas a conversa deles termina sendo interrompida por uma mulher que tem um nome complicado demais. Mas ela se intitulava a Mãe dos Dragões. E simplesmente estava montando o Dino dos Flintstones. Ela tinha ido até lá avisar sobre a invasão dos Caminhantes Brancos. E percebendo o perigo eminente, todos acabam se juntando para uma grande batalha. A batalha mais épica de todos os tempos. Que ninguém viu porque estava escuro demais. E no final, o John Neve Amarela sobrevive e vira o rei. Não se preocupe pessoal, eu serei um grande rei. Um outro filme clássico que uma família da pesada já parodiou foi O Náufrago. O filme do cara que ficou preso em uma ilha deserta e foi obrigado a se virar para conseguir sobreviver. Em uma cena rápida, podemos ver o Peter Náufrago em uma jangada improvisada, desesperado, pedindo ajuda para uma bola que ele deu o nome de Wilson. E como de costume, também temos uma paródia muito mais pesada e errada de Náufrago. Na cena em questão, podemos ver o Tom Hanks, o Náufrago do filme, construindo o Wilson. A bola que virou amigo dele. Porém, aqui o cara constrói o Wilson com outro propósito, além de fazer companhia. Dá só uma olhada aí. Ai, eu sinto muito o Wilson. Depois que Peter se desentendeu com um chinês chamado Lava Lava, que era dono de uma lavanderia, os dois decidiram resolver aquela confusão toda com uma luta. Mas não uma luta qualquer, mas sim uma luta no estilo Street Fighter 2, com direito a poderes e um cenário exatamente igual no jogo. Com isso, o Peter assumiu o papel do Ryu e lançava todos os golpes dele. Enquanto o Lava Lava fazia a mesma coisa, só que com o personagem Eronda. No entanto, o Peter termina se dando muito mal, já que ele foi terrivelmente espancado e perdeu a luta. E ainda por cima, ele não conseguiu tirar nem metade da barra de vida do Lava Lava. Uma outra paródia bem interessante foi quando Uma Família da Pesada misturou dois filmes meio antigos. Se você for muito novo, provavelmente não deve ter assistido nenhum deles. Mas eu estou falando de Os Caça-Fantasmas, a versão com homens, não com crianças ou mulheres, que como o próprio nome indica, é um filme de um grupo que caça fantasmas. E o outro filme é Ghost, do Outro Lado da Vida, que fazendo um resumo bem porco, seria o filme de uma mulher que tem um namorado fantasma. Na versão de Uma Família da Pesada, em uma cena bem rápida, conseguimos ver o Peter trabalhando como caça fantasmas. Aí, ele simplesmente invade a casa de Molly, a mulher do filme Ghost, e faz seu trabalho capturando o namorado da coitada. É 27,50. Como muitos já devem saber, o Capitão América é um homem que ganhou alguns poderes depois que participou de um experimento militar. E a única arma que ele costuma usar é um escudo, que serve tanto para defender quanto para atacar. E Uma Família da Pesada nos mostrou uma maneira bem eficiente de eliminar o Capitão América. Em uma cena, vemos o herói andando em um beco escuro, quando dois homens suspeitos se aproximam dele e pedem para dar uma olhada no escudo. Não vendo nenhum problema, Capitão América deixa, mas assim que entrega o escudo, o homem o mata com um tiro na cabeça, dizendo que sem um escudo, ele era apenas um cara normal. Outra paródia envolvendo o Capitão América, foi a do filme Capitão América Guerra Civil, que, em Uma Família da Pesada, ficou conhecido como Capitão América União Civil. Onde, no meio da batalha, vemos o Capitão América listando as pessoas que estavam do seu lado. Tinha o Gavião Arqueiro, a Feiticeira Escarlate, o Falcão e o Randy. No entanto, os outros heróis não faziam a menor ideia de quem era Randy, e o Capitão América tenta explicar que era um grande amigo que morava com ele. O que deixa Randy revoltado, porque ele, na verdade, era o namorado do Capitão América, e o herói tinha vergonha de admitir o relacionamento deles para os outros. Também tivemos Uma Família da Pesada brincando com Jurassic Park, o filme que mostra uma ilha com um parque de diversões, cujas atrações são dinossauros recriados geneticamente, que mais tarde saem de controle e atacam geral. Bom, a versão de Uma Família da Pesada é um pouquinho diferente, porque a ilha não tem nenhum dinossauro, mas sim um banheiro executivo, uma privada no meio do mato para você cagar relaxado enquanto olha a natureza. O único problema deve ser quando chover. Bem-vindo à Ilha do Banheiro Executivo. A próxima paródia do Mário que eu vou falar não faz exatamente parte de um episódio de Uma Família da Pesada, mas foi feito pelo mesmo criador da série para um DVD exclusivo de paródias e piadas, que tinha o mesmo humor e estilo de animação de Uma Família da Pesada. Inclusive depois, se vocês quiserem, dá até para fazer um vídeo só sobre as paródias desse DVD, porque tem muita coisa interessante por lá, como paródia dos Flintstones, do Coyote do Papalégua, da Princesa e o Sapo, entre muitas outras coisas bizarras. Mas enfim, a paródia que eu vou falar aqui nesse vídeo, começa com o Mário chegando no último nível de seu jogo, e encontrando com o Bowser, o inimigo final, que ele rapidamente derrota. Então, com todos os inimigos eliminados, o Mário vai correndo libertar a princesa, que fica extremamente feliz por todo aquele pesadelo ter chegado ao fim. Mas é aí que as coisas começam a ficar complicadas, porque o Mário queria que a princesa lhe desse um beijo. Mas, muito confusa, a moça começa a perguntar por que ele estava pedindo uma coisa dessas. E o Mário explica que o beijo seria uma espécie de recompensa por todo o trabalho que ele teve até chegar ali. Mas, a princesa se recusa a beijá-lo, porque afinal de contas, ela mal o conhecia. E por causa disso, a moça até começa a questionar a índole de Mário, perguntando que tipo de herói ele era, se só a resgatou porque tinha segundas intenções em mente. Muito revoltado, Mário começa a dizer que não estava pedindo nada de mais. Ele só queria um beijo como recompensa por todos os perigos e inimigos que ele havia enfrentado. Mas, muito indignada com esse pedido, a princesa começa a menosprezar todo o trabalho do Mário, dizendo que ele não tinha feito nada de impressionante, apenas tinha pulado em cima de alguns cogumelos até chegar lá. Ainda mais revoltado, Mário começa a dizer que não tinha culpa se a princesa era burra o suficiente para ser sequestrada por cogumelos. E ele também explica que não lutou apenas contra cogumelos, porque também tinha algumas criaturas com casco de tartarugas, que eram bem difíceis de ser eliminadas. Além de vários outros desafios que foram extremamente difíceis de serem superados. Mas mesmo depois de ouvir toda essa explicação, a princesa ainda se recusava a beijá-lo. E por isso, indignado com seu trabalho sendo menosprezado, Mário simplesmente decide ir embora. Mas antes, ele faz questão de devolver a princesa para o Bowser, que ainda estava vivo. Outro herói famoso que não podia deixar de aparecer em uma família da pesada é o Homem-Aranha. Em uma cena, vemos Peter e seus amigos perseguindo um criminoso pelo topo dos prédios da cidade. E quando eles não conseguem mais pular, acabam encontrando com o Homem-Aranha e pedem a ajuda dele para pular de um prédio para o outro. No entanto, Peter acaba chamando o herói de Aranhudo, o que deixa ele muito ofendido. E por isso, muito irritado, ele se recusa a ajudar os três e ainda começa a xingar Peter. Outra cena bastante engraçada envolvendo o Homem-Aranha foi quando Peter se fantasiou igual ao herói e se pendurou de cabeça para baixo em um varal e começou a cantar uma música muito irritante sobre o herói. Peter estava fazendo isso para tentar seduzir Lois enquanto ela cuidava do jardim. E por incrível que pareça, essa ideia maluca acaba funcionando. No entanto, Chris e Maggie aparecem e estragam a brincadeira dos dois. Homem-Aranha, Homem-Aranha, sempre bate e nunca apanha, Homem-Aranha. Um outro filme que uma família da pesada já brincou muito foi O Mágico de Oz. O filme da garotinha que foi levada para uma terra mágica e encontra um espantalho que queria um cérebro, um homem de lata que queria um coração e um leão covarde que queria ser corajoso. E em uma zoeira muito insana, uma família da pesada mostra esses desejos sendo realizados. E assim, vemos o Mágico dando um coração de um garoto morto para o homem de lata, que muito assustado diz que estava se referindo a um coração metafórico, tipo ter sentimentos. Mas o Mágico diz que se lembrava perfeitamente dele repetindo várias e várias vezes que queria um coração. E por isso, ele foi colocado no topo da lista de doações, o que acabou matando algumas pessoas. Mas o importante é que agora ele tinha um coração e tinha que ser grato por isso. Agora, quem é que queria um cérebro? Ainda falando de Mágico de Oz, também tivemos algumas outras piadas rápidas, como o Stewie andando com seu triciclo na estrada de tijolos amarelos e atropelando os personagens. O Mágico de Oz dizendo que realizou o sonho da Dorothy de ter herpes. Só que ela não queria isso. Também teve o homem de lata descobrindo que era gay, porque ele preferia cair em cima de homens do que de mulheres. E tivemos até mesmo o leão covarde virando um ginecologista e ficando com medo de realizar um exame na Lindy Sem Lohan. Mentirinho dessa fria! Não, 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 não! Um outro filme que uma família da pesada também já brincou foi o Grinch. Aquele bicho verde que tentou estragar o Natal. A cena em questão aconteceu quando o Joe foi contar a história de como tinha ficado o paraplédico. Detalhe, algumas temporadas depois foi revelado que essa história era mentira e o Joe só tinha inventado ela porque estava com vergonha de contar a verdade para os outros. Mas nessa história, Joe diz que estava investigando o assalto em um orfanato. Era véspera de Natal e todos os presentes das crianças tinham sido roubados. Depois de uma rápida investigação, Joe descobriu que era tudo culpa do Grinch e por isso o encurrala no telhado do orfanato. Mas acontece que o bicho era muito bom de luta e por isso os dois começam uma batalha maluca lá no telhado do orfanato que terminou com a vitória do Joe. Porém, o Grinch como mal perdedor o acerta pelas costas com patins e o derruba do telhado danificando seriamente sua coluna. E assim o Joe terminou todo fudido mas pelo menos as criancinhas ganharam seus presentes de Natal. Agora vamos falar como foi a criação do universo segundo o Peter. De acordo com esse maluco, tudo começou com o Big Ben. Era sábado à noite e Deus estava jogando queda de braço com seu colega de quarto. Obviamente Deus ganha a disputa mas também acidentalmente acaba criando o universo. Também tivemos a vez durante uma tempestade que os Griffins ficaram sem energia em internet. E por isso, para passar o tempo, o Peter resolveu ler a Bíblia para sua família. Obviamente ele não lê direito e de uma maneira bastante maluca ele começa a contar a história da criação do mundo e do paraíso onde todos os animais viviam pacificamente junto com o primeiro homem e a primeira mulher Adão e Eva. E como esses dois não tinham nada de divertido para fazer eles ficavam inventando o nome para as coisas porque naquela época nada tinha nome. No entanto, Deus acabou tendo um compromisso de última hora e precisou se ausentar do paraíso durante um final de semana. E por isso, como Adão e Eva ficariam sozinhos Deus acabou criando duas regras para eles seguirem. Nada de enfiar o pênis no buraco do esquilo e nada de comer maçãs. Porém, depois de serem tentados por uma cobra Adão e Eva acabam desobedecendo Deus e comem o máximo de maçãs que podiam. E assim, quando Deus volta para casa e vê a bagunça que os dois tinham feito ele imediatamente expulsa Adão e Eva do paraíso. E assim, os dois povoam toda a terra. Esse é outro herói que não podia faltar nas paródias de uma família da pesada. Em uma cena, vemos o Superman indo buscar sua namorada para jantar. E muito safadinho, ele resolve usar sua visão de raio-x para ver através das roupas dela. Porém, sem querer, ele acaba descobrindo que a mulher estava grávida. E por isso, inventa uma desculpa de que tinha que voltar para seu planeta natal para resolver algumas coisas. Mas a mulher acha isso muito estranho porque ela sabia que o planeta natal dele tinha sido destruído. Então, assustado por ter sido pego na mentira Superman simplesmente terminou o relacionamento com ela e vai embora. Eu tenho que fazer umas coisinhas lá em Krypton. Achei que estivesse destruído. Devíamos sair com outras pessoas. Em outra cena bastante bizarra uma família da pesada nos mostra o que eles achavam que poderia acontecer com os humanos que transaram com Superman. Então vemos o Superman e dois policiais examinando um corpo de uma mulher com a cabeça estourada. O herói era o responsável pela morte dela mas inventa uma desculpa qualquer para estar no quarto e por ele ser um herói, ninguém se confia. Um dos policiais então menciona a semelhança desse caso com outro onde três homens morreram da mesma forma em um banheiro público. E ouvindo isso, Superman tenta disfarçar dizendo que esses casos são impossíveis de serem solucionados. É estranho. É a mesma causa de morte dos três caras naquele banheiro público? Sem solução. Um filme que uma família da pesada já brincou muito foi A Fantástica Fábrica de Chocolate. O filme que segue as aventuras de um garoto muito pobre que conseguiu a oportunidade de visitar uma lendária fábrica de chocolate comandada por um cara muito excêntrico. Esse filme possui duas versões uma mais nova lançada em 2005 e uma outra mais antiga lançada lá em 1971. E uma família da pesada gosta mais de brincar é com essa versão antiga. Dá só uma olhada nessa bizarra isso aqui. Na versão de uma família da pesada podemos dizer que a história se chamaria algo como A Fantástica Fábrica de Cerveja onde um cervejeiro lendário resolveu abrir sua cervejaria para alguns sortudos que conseguissem encontrar alguns pergaminhos de prata escondidos em garrafas de cerveja. Depois de muito esforço o Peter consegue um desses pergaminhos e animado ele vai para a cervejaria levando Brian como seu acompanhante. Lá eles conheceram Paul Tuckett Pet o dono excêntrico da fábrica. Vêm algumas criaturas baixinhas de laranjas chamadas chumba-wumbas que gostavam muito de ficar cantando e visitam a Sala da Cerveja que parece um parque de diversões totalmente dedicado à cerveja. Porém, depois de invadirem um laboratório e tomar uma cerveja experimental sem permissão Peter e Brian terminaram sendo expulsos da Fantástica Fábrica de Cerveja. Uma família da pesada também já fez uma outra paródia de A Fantástica Fábrica de Chocolate só que dessa vez um pouquinho mais pesada e errada. Na cena em questão podemos ver o Charlie, seu avô e o Willy Wonka na clássica cena do elevador de vidro sobrevoando a cidade. E enquanto o garoto estava admirado com a visão o Willy Wonka muito doidão simplesmente se vira para ele e conta a história do garoto que conseguiu tudo o que queria na vida mas que teve que fazer algo para merecer isso. Deixando bem implícito que o Willy Wonka tem um desejo impróprio por garotinhos. E percebendo isso, o avô de Charlie simplesmente manda o garoto fazer tudo o que o Willy Wonka quisesse porque ele não aguentava mais ser pobre. Isso é muito errado. Faça isso Charlie! Eu não vou voltar para aquela cama com quatro pessoas! Falando da série do Hulk lá de 1978 acho que muitos de vocês nem eram nascidos nessa época incluindo eu. Acontece que na época que essa série foi lançada eles não tinham o CGI para fazer o Hulk igual a gente tem hoje e por isso eles usavam um truque bastante simples para poder criar esse herói. Quando Bruce Banner aparecia ou melhor, David Banner porque era assim que o personagem se chamava nessa série mas quando ele aparecia era um ator normal. No entanto, quando precisava virar o Hulk eles simplesmente trocavam o ator por um fisiculturista pintado de verde e usavam uma peruca verde. E sabendo disso uma família da pesada resolveu brincar um pouco com essa série recriando sua abertura. Nessa paródia vemos que o Stewie procurava uma maneira de explorar as forças ocultas que todos os humanos possuem. Mas foi então que uma dose exagerada de radiação gama alterou a química de seu corpo. E agora sempre que Stewie fica zangado uma metamorfose surpreendente acontece. E lembra que eu disse que na série quando o Hulk aparecia eles só trocavam o ator? Pois então aqui eles fizeram exatamente a mesma coisa. E quando o Stewie vira o Hulk ele simplesmente é substituído pelo Peter pintado de verde e usando uma peruca verde. E por incrível que pareça essa paródia foi uma verdadeira homenagem para a série porque eles recriaram a abertura inteira exatamente igual ao original só substituindo os personagens. E a comparação até está aparecendo aí na tela para vocês verem o quanto essas duas aberturas ficaram iguais. O Super Amigos é um desenho clássico produzido pela Hannah Barbera que era baseado na Liga da Justiça. A abertura desse desenho é muito icônica e conta com vários heróis bem famosos e por isso uma família da pesada não podia deixar de parodiar. A versão de uma família da pesada é muito fiel ao original e eles basicamente só trocaram os heróis pelos membros da família Griffin. O Peter assumiu o papel de Superman Brian e Stewie viraram Batman e Robin Lois virou a Mulher Maravilha Cris o Aquaman e a Maggie como não era importante continuou sendo ela mesma. Super Homem Batman e Robin Mulher Maravilha Aquaman e Maggie Em outra cena uma família da pesada nos mostra que os Super Amigos não existiam apenas nos Estados Unidos mas eles também existiam no México. No entanto os Super Amigos mexicanos aparentemente não tinham muito dinheiro porque seu esconderijo era um lugar alugado e o dono do local estava bravo porque eles tinham combinado que apenas 5 pessoas morariam no prédio mas o local estava lotado de heróis. O Superman mexicano até tenta acalmar o homem dizendo que eles eram apenas visita mas o Batman mexicano aparece dizendo que tinha feito 60 cópias da chave do esconderijo e ele acaba fugindo assustado assim que vê o dono do lugar. Agora vamos falar sobre Doctor Who que pra quem não conhece é uma série que segue as aventuras de um cara misterioso e excêntrico que viaja pelo tempo e espaço em uma cabine telefônica de polícia em uma cena rápida vemos a família Griffin reunida na sala assistindo a um episódio de Doctor Who chamado Doutor quem soltou gases e nesse episódio a cidade estava sendo completamente destruída por uma invasão alienígena aí a companheira do Doutor aparece querendo voltar para o século 21 porque aparentemente eles estavam no futuro mas o Doutor simplesmente se recusa a voltar mesmo correndo o risco de ser morto pela invasão alienígena tudo porque ele tinha peidado dentro da nave e estava tentando disfarçar então como foi fim de semana? Continuando com a leitura da Bíblia Peter resolve ler a história de Noé que recebeu ordens de Deus para construir uma arca e para isso ele simplesmente foi lá e roubou a madeira da casa de seu vizinho e os animaizinhos simplesmente vieram de dois em dois para ficarem em péssimas acomodações da arca então o dilúvio chegou e a arca zarpou porém o Noé rapidamente acabou virando um grande babaca com toda a sua família ele ficava criticando todos a todo momento mas o problema de verdade é que Deus descobriu que Noé só tinha deixado entrar na arca os animais que ele gostava e os outros ele simplesmente deixou para trás para morrer como foi o caso das aranhas e das cobras então 39 dias depois eles acabam avistando um pássaro vindo do horizonte um pássaro bíblico gigante que leva a filha de Noé mas graças a isso eles conseguem encontrar terra firme para poder viver e essa é a história do dilúvio agora Deus só leva desastres naturais a lugares que tem muita porcaria acontecendo também tivemos uma outra zoeira com a história de Noé nessa cena Noé fica furioso quando descobre que um elefante tinha procriado com um pinguim dentro da arca não me pergunta como isso aconteceu mas aconteceu e deu origem a uma criatura com cabeça de elefante e corpo de pinguim e em sua defesa os animais alegam que era tudo culpa de Noé que não deu indicações específicas sobre reprodução já deram nome? ah sim é o Po é vai ser bem mais difícil para vocês agora porque ele vai ser jogado ao mato um outro jogo que uma família da pesada resolveu brincar foi o World of Warcraft mas dessa vez eles resolveram fazer uma coisa meio diferente que na minha opinião ficou meio confuso mas enfim depois que Peter Joe Cleveland e Quagmire se juntam a guarda costeira eles acabam sendo obrigados a enfrentar um grupo terrorista e quando a luta deles começa do nada todos viram personagens do World of Warcraft mas Peter e seus amigos eram muito ruins nesse jogo e quando viram que estavam morrendo eles até tentaram fugir mas aí do nada apareceram vários dragões e todos morreram sabe que você é um idiota esse episódio tem um monte de coisas da internet uma família da pesada também já brincou com onde vivem os monstros que é um livro infantil que acabou virando um filme e conta a história de um garoto chamado Max que foge de casa vai pra uma ilha cheia de monstros e vira o rei deles em uma cena rápida vemos Max dançando com seus amigos monstros em volta de uma fogueira mas acontece que o Peter tinha seguido o garoto e brutalmente mata todos os monstros tudo porque ele queria os chifres deles pra criar um certo medicamento eu te devo uma Max me trouxe direto pra eles vamos moer os chifres pra fazermos comprimidos azuis outra série bem famosa que uma família da pesada já brincou foi Breaking Bad a série do professor de química com câncer que virou traficante a paródia começa com o Peter de cuecas no meio do deserto atirando no Joe e pra podermos entender porque isso tudo estava acontecendo a história volta 72 horas no tempo e assim vemos que o Peter estava muito feliz tendo um filho recém-nascido um outro com pernas deficientes e uma outra chamada Nascia que tinha problemas mentais mas que trabalhava na CIA e o Peter estava muito feliz nem parecia que 24 horas antes ele tinha sido diagnosticado com câncer terminal e depois de receber essa notícia por certas razões não reveladas Peter foi até um traficante e pediu pra ele ensiná-lo a vender drogas e assim os dois se juntam e assaltam um laboratório de metanfetamina mas as coisas não acabam dando muito certo e eles acabam sendo encurralados por vários traficantes furiosos e sem muita opção Peter acaba pedindo a ajuda da sua filha que usando recursos da CIA explode os sujeitos que ameaçavam seu pai então depois de toda essa confusão Peter esconde o dinheiro que tinha conseguido na sua garagem mas ele acaba sendo descoberto pelo Joe que pega o dinheiro dizendo que precisava pagar o seu chefe misterioso e assim totalmente encurralado e sem opção Peter acaba decidindo contar toda a verdade pra sua esposa feito homem eu vendi as drogas porque o doutor disse que eu tenho câncer e matei os caras e o Joe pegou toda aquela grana e depois de ficar sabendo de tudo Lois decide ajudar Peter a matar o Joe porque ela era muito mais sombria do que todos imaginavam depois disso Peter tira de suas roupas pra não ficar sujo de sangue depois que matasse o Joe no deserto e assim voltamos pro começo dessa paródia com o Peter atirando no Joe no meio do deserto e em seguida muito aliviado ele vai abraçar sua esposa mas aí do nada aparece um caminhante branco de Game of Thrones junto com um dragão e a história termina assim totalmente sem sentido que legal eu não esperava por essa esse é outro herói que uma família da pesada não podia deixar de brincar em uma cena vemos que Peter virou Deadpool ele explica que o tratamento que tinha feito não lhe deu poderes mas sim espalhou câncer por todo o seu anos então do nada começa a tocar uma música sobre anos e Peter começa a fazer algumas acrobacias no ar e atirar e decapitar alguns homens algo muito parecido com o que aconteceu no filme do Deadpool também tivemos a vez que os Griffins foram visitar seus novos vizinhos que eram ninguém mais ninguém menos do que a família Smith de American Dad muito receptivo Sten se apresenta e também apresenta o resto da família mas acontece que sem preocupação nenhuma o Roger aparece bem na frente do Peter e sem usar nenhum disfarce e se você assiste American Dad sabe muito bem que a família Smith esconde de todos o fato de Roger ser um alien pra segurança própria e por isso Sten pede pra Peter não contar pra ninguém sobre a existência de Roger mas muito burro o Peter imediatamente pega seu celular e começa a contar tudo pro Quagmire e sem opção o Sten o mata na hora pra proteger sua família mas calma que isso tudo era apenas um pesadelo do Peter também tivemos a vez que uma família da pesada vendeu a Maggie pra American Dad e muito animada a garota começa a cantar sua própria versão da abertura deles achando que seria muito bem tratada nesse novo desenho grande engano porque isso não aconteceu e ela continuou sendo muito maltratada nesse novo desenho especialmente pelo Sten e o Roger um dos personagens de jogo que uma família da pesada mais gosta de brincar é o Mario já que eles fizeram várias paródias de seus jogos e o personagem inclusive já apareceu em muitos episódios da série depois se vocês quiserem posso até fazer um vídeo mostrando todas as vezes que uma família da pesada já zoou o Mario porque eles realmente já fizeram isso muitas vezes mas a zoeira que eu vou falar aqui nesse vídeo é um suposto nível secreto que o Peter diz existir no primeiro jogo do Donkey Kong onde o Mario supostamente deveria ser o herói e eu digo supostamente porque quando o Mario alcançou a princesa que ele deveria salvar percebeu que o Donkey Kong sem querer tinha partido ela no meio e por isso não querendo se meter em problemas o Mario ajudou o macaco a esconder o corpo dentro de um barril e depois ainda o jogaram no mar e pra garantir que ninguém iria descobrir o que eles tinham feito os dois resolveram combinar uma história de que tinham ido ao cinema juntos e pra dar mais realismo a essa história os dois acabam realmente indo juntos até o cinema e no caminho eles até aproveitam pra se conhecerem melhor agora voltando pro Peter lendo a bíblia daquele jeito maluco que ele sempre faz ele resolve contar pra sua família a história da última ceia que segundo ele aconteceu uma semana antes da páscoa onde Jesus recusou uma noite romântica pra ir jantar com seus discípulos enquanto isso no escritório de Pôncio Pilatos Pilatos estava em uma reunião muito importante com Judas onde ele oferece 30 moedas de pratas e 2 bolas de tênis sujas pro cara dedurar Jesus e ele aceita na hora e assim a noite Jesus e seus amigos se encontram em um restaurante onde eles resolvem fazer uma brincadeira e se sentar todos do mesmo lado da mesa e enquanto eles conversavam sobre o tamanho de uma pizza uma fotógrafa aparece do nada e tira uma foto da reunião deles mas depois disso Jesus comenta que até o fim da noite um de seus discípulos iria traí-lo então o romano aparece do nada e começa a beijar o Judas o que só deixa o cara confuso mas o romano explica que estava apenas seguindo o plano e dando o beijo de Judas mas para desgosto do cara Judas explica que o beijo seria ele quem daria em Jesus então Jesus começa a repartir o pão e o vinho até ele ser interrompido por uma galinha romana gigante que queria prendê-lo e assim os dois começam a brigar foi uma briga de galo de proporções bíblicas e então teve a páscoa e também mulheres grávidas tem que parir o bebê nessa paródia vemos Peter fazendo o papel de João e quando sua esposa percebe que eles não tinham mais nada para comer em casa ela o manda ir até a cidade vender sua vaca e ainda fala de uma forma bem clara que era para ele trocar a vaca por dinheiro e não por feijões mágicos no entanto João era muito idiota e apesar dos avisos de sua esposa ele acaba trocando a vaca com um troll por cinco feijões mágicos furiosa com a estupidez de seu marido a esposa de João joga os feijões pela janela e depois ainda o obriga a arrumar um emprego para poder sustentar sua família no entanto naquela noite os grãos acabam crescendo e virando um pé de feijão gigante e quando João descobre sobre isso ele tem a brilhante ideia de escalar o pé de feijão assim que chega no topo João descobre um castelo nas nuvens e lá ele encontra um ganso que colocava ovos de ouro e por isso ele decide roubar o animal mas sem querer João acaba acordando um gigante que era dono do local e quando percebe que estava sendo roubado o gigante fica furioso e começa a perseguir João que sai correndo e começa a descer o pé de feijão enquanto isso um morador furioso pelo pé de feijão está bloqueando sua visão começa a cortá-lo e por sorte João consegue chegar no chão pouco antes do pé de feijão começar a cair com isso o gigante que estava perseguindo João acaba caindo no chão e se machuca todo e depois o pé de feijão ainda cai em cima dele João então fica muito feliz por ter conseguido um ganso que botava ovos de ouro porque com isso ele não precisaria mais se preocupar com dinheiro e acabou então a moral da história se você roubar é melhor estar preparado para matar também uma família da pesada também já brincou com o Godzilla e em uma cena muito rápida vemos o monstro indo atacar o Haiti porém o lugar já estava todo destruído provavelmente por causa de algum terremoto e ver isso deixa o Godzilla em um estado de choque e por isso ele se retira silenciosamente do local também tivemos a vez que o Peter virou Moisés e tirou os judeus do Egito o plano dele era fazer todos nadarem para atravessar o mar vermelho mas acontece que ninguém queria se molhar e por isso Moisés foi obrigado a abrir o mar vermelho para que todos pudessem atravessar sem se molhar e ao chegar do outro lado Moisés reúne todos e diz que antes de prosseguirem com sua viagem ele iria determinar algumas regras que ele chama de mandamento segundo mandamento não posso fazer nada com o sol terceiro mandamento não tem mais balinhas comeram todas os Vingadores são um grupo formado por heróis da Marvel e uma família da pesada já mostrou como eles achavam que deveria ser a seleção para membros desse grupo em uma cena vemos Thor Capitão América Homem de Ferro Gavião Arqueiro e o Hulk entrevistando a Viúva Negra para uma vaga no grupo Thor pergunta para ela qual era o seu super poder e ela simplesmente responde que era chutar o que deixa Thor muito indignado e por isso ele pergunta para o resto da equipe quem também conseguiu chutar e todos levantam a mão menos o Hulk que estava tentando ser legal com a Viúva Negra Hulk para de ser legal foi mal uma família uma família uma família da pesada também tem sua própria versão do Scooby-Doo chamada os arquivos mortais do Scooby-Doo que como seu próprio nome indica é uma série meio pesada porque aqui os personagens não investigam malucos fantasiados mas sim investigam crimes reais feitos por psicopatas reais que matam brutalmente todas as suas vítimas eles são irmãos gêmeos alienígenas que ativam ou desativam seus poderes quando juntam suas mãos Jaina pode se transformar em qualquer animal enquanto Zan pode se transformar em água nos seus diferentes estados em uma cena de uma família da pesada Peter ficou no lugar de Zan e quando Jaina aparece pedindo ajuda para apagar o incêndio os dois ativam seus poderes e Jaina se transforma em um falcão e vai correndo apagar o fogo no entanto Peter fica para trás e quando ele vê que não tinha ninguém por perto se transforma em um absorvente e se esconde dentro da bolsa de Jaina e espera para ser usado também teve a vez que Peter fez o papel de José um jovem carpinteiro que se apaixonou à primeira vista por Maria e assim depois de chamá-la para sair os dois começam a namorar mas José nunca conseguiu nada demais com ela porque Maria queria se manter virgem porém um tempo depois ela aparece falando que estava grávida do filho de Deus e ela conta que ficou sabendo disso porque recebeu a visita de um anjo durante a noite então acreditando que isso era o desejo de Deus José aceita cuidar da criança mesmo não sendo seu filho e assim um tempo depois eles partem juntos para Belém enquanto isso três reis magos se preparavam para sua própria viagem porque eles receberam uma carta que dizia que o rei dos reis nasceria em Belém e eles deveriam ir homenageá-lo os três então acabam indo até o palácio do rei Herodes e depois que eles comentam que estavam indo ver um bebê mágico Herodes se sente ameaçado e ordena que encontrassem e eliminassem esse bebê enquanto isso José e Maria chegam em Belém mas não tinha nenhum quarto de hotel vago porque estava acontecendo um show na cidade e todos os lugares já estavam ocupados porém a bolsa de Maria acaba estourando e eles são obrigados a ficarem em uma manjedoura onde eles conseguem um médico de última hora para realizar o parto e assim os três reis magos aparecem com presentes um levou incenso o outro mirra e o outro uma bomba de tirar leite que naquela época era um cara e assim Jesus nasce mas a alegria deles não dura muito porque Herodes aparece com o exército querendo matar Jesus e por isso o garoto simplesmente transforma seu berço em uma nave e começa a atacar os inimigos e essa é a história de Jesus muito provavelmente você conhece a história do Pinóquio boneco de madeira que ganhou vida e que tem o nariz que cresce quando ele mente no entanto uma família da pesada mostrou um lado meio perturbador dessa história onde Gepetto finge deixar seus óculos caírem bem na frente de Pinóquio depois se abaixa para pegá-lo e fica em uma posição bastante sugestiva então enquanto se mantém naquela posição o velho tenta fazer Pinóquio mentir e pergunta se o boneco havia roubado um biscoito do pote mas Pinóquio acaba confessando que havia pego desapontado Gepetto insiste que acreditaria se Pinóquio dissesse que não roubou mas o boneco muito íntegro diz que nunca mentiria para seu pai mas Gepetto insiste que ele deveria tentar mentir pelo menos um pouco o que sugere que o velho queria que o nariz de Pinóquio crescesse e entrasse em um local inapropriado um desenho bastante inusitado que tem sua própria versão dentro de uma família da pesada é Caillou o desenho do garoto careca na cena em questão o Steel estava assistindo ao desenho do Caillou que por um acaso é o seu desenho favorito e nesse episódio o próprio Caillou estava bravo e perguntando para seus pais porque ele era careca já que ele não era mais um bebê como não obteve respostas o garoto resolveu pesquisar sobre ele mesmo na Winkipédia e descobriu uma teoria sobre ele ser um sobrevivente de câncer mas a narradora do desenho explica que Caillou nunca teve câncer o criador do desenho apenas tinha feito uma escolha estranha para o personagem e depois disso o episódio só continua falando sobre o quanto o pai do Caillou era afeminado e mais tarde até vemos o Peter indo a um encontro no parque com o pai do Caillou porque que eu sou careca não sou um bebê tenho 4 anos as crianças são carecas no Canadá Jetsons depois de falarmos da família da idade da pedra vamos falar da família do futuro os Jetsons é um desenho que mostra o dia a dia de uma família do futuro que também tem uma abertura bem clássica que obviamente uma família da pesada resolveu brincar a abertura começa normalmente com os Jetsons andando em seu carro voador enquanto George deixava os membros de sua família em suas paradas na abertura original a esposa de George pega todo o dinheiro dele e foge para gastar tudo no shopping já na versão de uma família da pesada George agarra sua esposa antes dela fugir e começa a gritar dizendo que não ia deixá-la gastar todo o seu dinheiro fazendo compras e mais tarde vemos que ele jogou ela do carro e ela morreu em mais uma paródia vemos Stewie fazendo o papel de chapeuzinho vermelho e quando ele recebe uma cesta de comidas para levar para sua avó ele reclama do trabalho mas sai saltitante pela floresta depois de um tempo ele acaba encontrando com o lobo e faz amizade com ele e por isso os dois começam a caminhar juntos pela floresta no entanto quando Chapeuzinho Vermelho resolve parar para cagar no mato o lobo sai correndo e chega na casa da vovó primeiro e a devora e depois ele ainda se veste de velhinha e tenta enganar a Chapeuzinho Vermelho no entanto isso não funciona porque Chapeuzinho Vermelho não era idiota e sabia muito bem que sua avó não era um lobo então do nada aparece um lenhador com uma motosserra e parte o lobo no meio mas ele sai correndo quando percebe que também acabou matando a vovó junto com o lobo depois disso Chapeuzinho Vermelho começa a se perguntar se o lenhador era realmente um herói ou só um maluco que entrava na casa e matava as pessoas com isso ela acabou ouvindo gritos do lenhador invadindo uma outra casa e matando mais pessoas é que engraçado ele fez de novo acho que devíamos chamar alguém Os Flintstones é um desenho que segue também já tivemos uma família da pesada zoando a Pantera Cor-de-Rosa na cena em questão a Pantera estava em coma e para vocês poderem entender melhor essa piada é importante saber que a Pantera Cor-de-Rosa foi usada por muitos anos como um garoto propaganda de uma empresa que vendia fibra de vidro ou seja a Pantera Cor-de-Rosa trabalhou durante vários anos em uma empresa que produzia fibra de vidro dito isso o médico explica para a esposa da Pantera Cor-de-Rosa que ele estava em coma porque seus pulmões estavam cheios de fibra de vidro o que evitava a passagem de calor mas que por isso um terço de seu peso consistia em fibra de vidro e sendo assim o pobre animal não resiste e acaba morrendo é acabou mas não se preocupe ele não vai queimar no inferno devido a toda essa fibra de vidro que está contida no corpo dele uma outra vez que a Pantera Cor-de-Rosa apareceu em uma família da pesada foi quando um grupo de adolescentes pintou o Brian de rosa durante o Halloween e vendo isso a Pantera Cor-de-Rosa aparece para dar alguns conselhos para o cão de como é viver sendo rosa as aventuras de uma família que vive na idade da pedra e possui uma abertura bem icônica com Fred saindo do trabalho e levando sua família para passear em um cinema drive-in e uma família da pesada conseguiu transformar essa abertura clássica em uma perseguição policial depois de sair do trabalho Fred acaba bebendo um pouco e sai dirigindo bêbado pela cidade enquanto era perseguido pela polícia e quando ele entra num cinema drive-in o dinossauro coloca a cabeça para fora do carro e Fred coloca duas crianças na cabeça dele Fred então bate o carro e sem se preocupar com as crianças sai correndo mas a polícia o alcança e o espanca mas os policiais perseguidores estão preparados fugir dos policiais e Yabadaba não depois de fazer piada com a abertura dos Flintstones uma família da pesada resolveu brincar com o encerramento do desenho que mostra a família voltando para a casa e Fred sendo trancado de fora pelo gato da família uma família da pesada mostra que depois desse incidente Fred resolveu perder o divórcio de Vilma porque depois de ter ficado trancado fora de casa ele ficou gritando por um bom tempo e ela não foi abrir a porta para ele fiquem batendo na porta por uns 20 minutos gritando Vilma eu não ouvi não tinha como você não me ouvi Toy Story a história se passa num mundo onde brinquedos tem vida e fingem ser inanimados perto dos humanos mas segundo uma família da pesada esses brinquedos não são tão bonzinhos quanto você pensa em uma cena vemos Woody chegando em casa e encontrando sua mulher o traindo com seu amigo Buzz Lightyear furioso Woody vai tirar satisfação mas eles só cantam a música do filme para ele o que está acontecendo aqui? ah amigo estou aqui depois que Peter estraga a festa de aniversário de Stewie ele tenta compensar as coisas organizando ele mesmo uma festa com um mini zoológico então para conseguir alguns animais Peter decide bancar o lobo mau e vai atrás dos três porquinhos primeiro ele vai atrás do porquinho que morava na casa de palha e destrói o lugar com um soprador de folhas assustado o porquinho foge para a casa de gravetos de seu irmão que Peter também destrói com um soprador de folhas os dois porquinhos então fogem para a casa de tijolo de seu irmão e Peter vai atrás e dessa vez ele resolve fingir ser o entregador do correio para conseguir entrar na casa mas termina sendo nocauteado com uma lata de tinta uma família pesada também já fez uma outra referência aos três porquinhos com o Peter o porco que era um primo distante de Peter Griffin que por um acaso também era um dos membros dos três porquinhos assim que o lobo aparece na porta da casa dele e começa a soprar Peter o porco pede educadamente para ele parar e quando o lobo continua soprando ele sai da casa e explica que tinha feito cocô lá dentro e que se o lobo continuasse soprando o fedor iria se espalhar para todos os lados outro desenho que uma família da pesada resolveu brincar um pouco foi DuckTales a série que tem o tio Patinhas o pato podre de rico que adora nadar em uma piscina cheia de moedas de ouro pois então depois que o Peter ganhou na loteria ele inventou que queria imitar o tio Patinhas e por isso mandou fazer um cofre igual o dele encheu de moedas de ouro e pulou de cabeça para nadar igual o seu ídolo o tio Patinhas mas isso não deu muito certo não e o Peter aprendeu da pior maneira possível que moedas não são líquidas o pai é um desenho bem clássico de um marinheiro que ganha super força depois de comer espinafre e em um dos episódios de uma família da pesada eles tentaram explicar o porquê do personagem ter um corpo tão estranho em uma cena vemos o pai sendo informado por um médico que os crescimentos em seu antebraço eram tumores gigantes e o médico diz que estava muito surpreso dele não ter percebido isso antes porque um ser humano não era assim o médico também diz que a fala enrolada e o olho que não abria era porque ele teve um derrame há uns sete anos atrás e era um grande milagre ele ainda está conseguindo andar e para finalizar o médico ainda diz que o pai tinha mais ou menos dois meses de vida em outra paródia vemos Lois fazendo o papel de Cinderela ela estava sendo forçada a trabalhar para suas meias irmãs mocreas até que um mensageiro aparece com um convite para uma festa do príncipe Cinderela muito empolgada se arruma toda e veste um lindo vestido costurado por alguns ratinhos mas suas irmãs cheias de ciúmes pulam em cima dela e rasgam todo o vestido muito triste Cinderela começa a chorar e a desabafar com o cachorro até que uma fada madrinha meio estranha aparece Cinderela então faz um desejo ela pede que a Branca de Neve admitisse que tinha feito um aborto mas a fada madrinha diz que achava melhor apenas dar um vestido novo para ela ir ao baile Cinderela aceita a sugestão da fada e com isso consegue um lindo vestido e para ajudar a moça chegar na festa a fada ainda transforma o cachorro em um cavalo e um deficiente em uma carruagem no baile o príncipe acaba conhecendo as meias irmãs malvadas da Cinderela mas rejeita todas elas porque achava elas muito feias depois disso ele acaba esbarrando com a própria Cinderela e resolve dançar com ela e assim ele se apaixona no entanto quando o relógio bate meia noite Cinderela sai correndo e acaba perdendo um sapatinho de cristal e com isso ela volta para casa reclamando que a magia deveria durar mais tempo no outro dia muito apaixonado o príncipe sai à procura do pé que se encaixava no sapatinho não se importando se seria um homem ou uma mulher porque ele diz que pretendia se casar com qualquer um que o pé se encaixasse no sapato quando ele finalmente chega na casa de Cinderela ela encontra com a garota de seus sonhos e os dois acabam se casando mas se separam alguns meses depois e assim duas pessoas que dançaram juntas uma vez entraram num relacionamento não aconselhável de longo prazo e eles viveram felizes para sempre por sete meses e depois se separaram eu não sei o que eu não sei o que